Quem manda é o coração. Conselheiro, deixa eu ver se entendi, está processando a Sra. Green em um milhão por um gato morto? É isso mesmo? Sim, meritíssimo. Minha cliente, Sra. Jenkins, perdeu um membro valioso da família. A vizinha da Sra. Jenkins, Sra. Green, já ameaçou matar Faido. Faido? É o nome do gato em questão? Sim, meritíssimo. Continue. A acusada Sra. Green, diversas vezes, ameaçou matar Faido, se ela pegasse o animal na casa dela. Sua cliente viu a Sra. Green matar o gato? Não, meritíssimo. A Sra. Green confessou ter matado o gato? Não, meritíssimo. Então, quais provas você tem? Meritíssimo. A promotoria tem diversas ditas testemunhas e nenhuma pode provar que minha cliente esteja envolvida na morte de Faido. Isso é verdade? Sim, meritíssimo. Então, tudo que tem é uma lista de pessoas que desgostam da Sra. Green, assim como sua cliente. E o fato é que nenhuma pessoa nessa lista pode ser uma testemunha legítima? Ou estou errado? Ah, não, meritíssimo. E mesmo se tivesse, sua cliente acredita que a vida de Faido vale um milhão de dólares? Ela acredita que sim. Olhe bem para a Sra. Green. Ela parece o tipo de pessoa que tem um milhão de dólares na conta? Nós prevemos que haja uma negociação. Podem negociar à vontade, mas sua cliente continua sem provas. Mas meu Faido morreu. A vida é assim, cheia de dificuldades. Animais morrem. Os de quatro e de duas patas. Não existe nenhuma prova de que a Sra. Green tenha ferido o seu... Faido. Sinceramente, promotor, você é uma vergonha por assumir um caso tão ridículo e perder o tempo da corte com isso. A corte é a favor da defesa. Próximo caso. O fato é que estava andando descalça em uma loja de conveniência. A água onde escorregou já estava lá ou era dos seus pés suados. Não tem como saber. A placa diz proibido entrar sem camiseta e sem calçadas por motivo. A corte é a favor da defesa. Próximo. Da próxima, tente pilotar sua moto na rua ao invés de atravessar a janela da sala de alguém. A corte é a favor da defesa. Eu não ligo para quanto bebeu ou se era mesmo o seu carro. Não pode tirar um cochilo nu em público. 60 dias de terapia nos Alcoólicos Anônimos. O quê? Próximo. A corte é a favor da defesa. Caso encerrado. A corte sentencia a defesa há cinco anos. A corte é a favor da defesa. Culpada. Desculpa. Culpada há noventa dias. Culpada há noventa dias. Por favor, eu te lembrar, eu sei como você trabalha pesado e como você se concentra nisso. Ansiosa por hoje. Até mais tarde. Te amo. Sim. Entre. Você está bem? Sim. Por que a pergunta? O almoço terminou a meia hora. Estão te esperando. Quantos casos sobraram? Vinte e dois. Ah, tem uma tempestade enorme vindo. Vai ser das feias. Metade da cidade já fechou. Mais alguma coisa? Eu vou avisar que você já está indo. Caso encerrado. Quantos ainda tem? Só mais dois, meritíssimo. Senhor Stevens, este caso já foi avaliado pelo civil e criminal. O que espera conseguir reabrindo o caso? Excelência, o meu cliente Lionel Blair gostaria de um novo olhar no caso pela perspectiva dele. Assim poderia ver os atos criminais da defesa, senhor Thompson? Um olhar de perspectiva é irrelevante, conselheiro. O senhor Thompson foi inocentado de quaisquer acusações e não vejo novas evidências que justifiquem reabrir um caso civil. Temo que tenha perdido o seu tempo. Perdido o meu tempo? Senhor Stevens, controle seu cliente ou manda contê-lo. Me desculpe, meritíssimo. Caso encerrado. Está brincando? Só isso vai deixar ele se safar de novo sem nem mesmo me ouvir? Eu o avisei. Me avisou? Mas o que é que pode fazer comigo que ele ainda não tenha feito meritíssimo? Vamos descobrir. O que o senhor acha de uma multa de mil dólares? O quê? Quer passar uns dias preso também? Próximo. Senhor Miller, por favor, prossiga. Meritíssimo, temos o caso de Walker County versus Wynne. Senhor Miller, qual é a sentença recomendada pelo governo? A vítima pediu para largar o caso. O governo optou por abandonar o caso. Entendo. Sem objeções, excelência. Claro que não. Senhor Miller, o que causou a mudança de opinião do senhor Roth? Caridade, meritíssimo. O senhor Roth não deseja ter intrigas com a senhora Wynne. Caridade? Essa é nova. De acordo com a ficha da senhora Wynne, ela invadiu a casa do ex-chefe e tentou roubar dados do computador dele. Sim, excelência. Minha cliente estava sob muito estresse emocional na época. A senhora Wynne se arrepende muito das ações desse dia. Ela não teve outros problemas com a lei e, na verdade, ela tem a ficha totalmente limpa. Tinha uma ficha limpa, senhora Watts. Sua cliente quebrou a lei. E mais, a senhora Wynne admitiu tê-lo feito. Sim, meritíssimo. Ela acredita em honestidade e admitiu os erros e pede apenas por clemência. Na verdade, ela… Só porque o senhor Roth está caridoso, não quer dizer que a senhora Wynne vai se safar de infringir a lei. Sua cliente errou. Ela é culpada. E se sua cliente acredita em honestidade, deve acreditar em justiça. É bem jovem, senhora Wynne. Eu acredito que ainda tem a capacidade de aprender. Então, aqui vai uma dica. A terceira lei de Newton. Para cada ação, existe uma reação igual e contrária. Quando quebra a lei, vai presa. Pedido de anulação negado. A corte sentencia Rachel Wynne a seis meses na cadeia. Acredito que será processada daqui uma semana. Ou quer tentar fiança? Não, meritíssimo. Não será necessário. Seis meses? Calma. Eu vou fazer a apelação amanhã de manhã, tudo bem? Entre. A agenda de segunda. Obrigado. A neve aumentou bastante. Soube que as ruas estão impossíveis de andar. E daí? Você sabe que eu não moro longe daqui. Pode esperar a tempestade passar na minha casa, se quiser. Eu acho que não é uma boa ideia. Há quanto tempo trabalha para mim, Amelia? Quase 22 anos. Lembro de quando falava o que pensava. Você era diferente. As coisas eram diferentes. Hoje é o aniversário, não é? Se você quiser, eu posso… Não. Não. Eu sei que a amava, mas… Você sabe como me sinto. Posso esperar, Eduard. Eu estive esperando. Mas eu não posso esperar pra sempre. Que bom que conseguiu, juiz. Eu estava preocupado com toda essa neve. Acho que todos desistiram já faz algumas horas. Obrigado por ficar aberto. Não tem que me agradecer. Nenhuma chuvinha vai me assustar a ponto de ter que fechar mais cedo. Além disso, aquele jovem ali precisa de abrigo. Acho que vai aparecer mais gente. Já faz muito tempo, mas eu já vi esse clima antes e ele só vai piorar. Está pronto? Feliz aniversário, amor. Obrigada. O chapéu é pra aniversariante. Não, é pra você. Fica melhor em você. O que desejou? Eu não posso te contar. Por quê? Porque eu quero que se realize. Creme e chocolate do jeito que a Sarah gostava. Eu coloquei até uma camada de chocolate a mais. Ah, ela ia amar. Obrigado, Nick. É perfeito. Será que não é melhor o senhor esperar mais um pouco, não? Está bem feio lá fora e eu não acho que vai melhorar logo, não. Não posso. Aniversário da Sarah. Ah, claro. Onde é que eu estou com a cabeça? Manda lembranças. Eu sinto falta de vê-la por aqui. Eu não sei para mim. Tá bem. Eu sei. Não sei para mim. Ah. O que é isso? 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 Nossa, que frio. Aqui tá mais quentinho. Quer tomar uma bebida quente? Café, chá, chocolate? Ah, eu quero chocolate quente, sim. Certo. Com marshmallow, canela e creme. Perfeito. Muito obrigada. Já volto. Oi, mãe. Não, eu não tô em casa, mas eu tô bem. Eu tô em um café na cidade. Sim, tem outros aqui, sim. Eu tô aqui, me desculpa. Tudo bem. Eu fico aqui até o ônibus aparecer ou até esse lugar fechar ou que via primeiro. Tá, tudo bem. Te amo. Que bom que você veio. A gente tava literalmente falando em te resgatar. Obrigada. Quando falou que esse lugar estava aberto lá fora, começou a ficar mais frio. Eu não aguentava mais, então… Eu sou o Mike. Rachel. Lionel. E nós nos conhecemos, senhor juiz. Prontinho. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Nick Moore. Eu sou o dono deste lugar. E faz um tempo já e nós já tivemos noites assim aqui. Eu gosto de ficar aberto caso alguém precise de um lugar seguro pra guardar a tempestade. Quero que saibam que são muito bem-vindos pra ficar o tempo que quiserem. Obrigada. É muito gentil. Imagina. Enfim, se precisarem de algo, basta chamar. Com licença. Desculpa o incômodo. Oi. De novo. Ah… Eu queria saber se eu posso… Mas nem sabe o que eu ia… Vai falar sobre o seu caso. E já falei pro seu colega que não posso discutir seus casos sem seus advogados e também não tenho interesse nisso. Espera aí. Então, você lembra dela, mas não faz ideia de quem eu sou. Estava no tribunal hoje? Infelizmente. Pera aí. Não me digam que eu tô preso num café com dois criminosos. E eu sou a vítima. Sou meio que a criminosa. Oh, que bom. Devo me preocupar, meritíssimo. Tem me dado a mesma desculpa há meses. Eu sei. Eu sinto muito, mas falta tão pouco. Eu tenho feito as simulações usando as novas variáveis, mas… Mas está faltando algo. Ou eu deixei algo passar. Eu não sei. Eu preciso de mais tempo. Tempo é algo que não tem, Rachel. Se deram um prazo de dois anos de pesquisa e permiti você passar esse tempo em minha empresa porque eu pensei que sua pesquisa fosse nos beneficiar. Mas aqui estamos dois anos depois e nada mudou. Eu sei, mas estou tão perto. A solução está na ponta da língua. Eu sei que ela vai aparecer. Eu só preciso continuar. Olha, se você puder me atualizar, talvez eu possa ajudar. Eu estou muito perto. Me dê mais umas semanas. E se não funcionar, eu vou te dar todos os dados. Está bem. O tempo está correndo, hein? Não se preocupem, pessoal. Já aconteceu antes. Vai voltar já, já. O apagão é só aqui ou no quarteirão? Eu vou dar uma olhada na rua. Parece que acabou a luz no quarteirão todo. Oi, Nick. Oi, Lydia. Não consegui ir pra casa. Eu achei que fosse conseguir. Pois é, eu andei uns quarteirões, mas o meu carro ficou preso. Eu esperei um trator, mas não tem nada lá fora. Ah, entendi. Pessoal, essa aqui é a Olivia. Ela me ajuda no restaurante. Oi. Como está lá fora? Eu andei por umas ruas aí e estava tudo apagado. Não é na rede e também não é no gerador, o que é bom. Então, se for problema municipal, logo vai ser resolvido. Está ficando muito frio aqui. É. Eu achei que a força já estaria de volta a essa hora. Ah, não. Vai congelar. Eu estou de termo. Toma. Obrigado, juiz. Enquanto isso, o que a gente faz pra aquecer? Bom, estou aceitando sugestões. Aí. A cozinha é lá no fundo. Tem forno a gás. A gente se junta em volta dele como uma fogueira. Não é má ideia. Bom, quando eu peguei o forno novo, eu recebi uma proposta de desconto pelo meu seguro se eu trocasse o fogão a gás pelo elétrico. Então, quando a luz acaba, o gás também acaba pra evitar acidentes. É isso. E agora? Nick, tem alguma coisa grossa pra cobrir essas janelas? Vai diminuir um pouco o frio aqui dentro. Ah, acho que sim. Deve ter papelão. Sim, já ajuda. Tem uma pilha de recicláveis lá no fundo, onde eu jogo as caixas. E deve ter algumas. Eu vou lá ver. Eu ajudo. Obrigado. Precisamos de mais caixas. E alguém tem fita adesiva? Tem. Tá aqui. Você trabalha aqui? É. Depois do colegial, eu fui pra Los Angeles tentar ser atriz. Mas eu descobri que é mais difícil e mais caro do que eu pensava. Aí... Eu voltei pra cá e trabalho pro Nick desde então. Você ainda atua? Não tenho muitos trabalhos pra atriz numa cidade assim. Mas tudo bem. Um dia. Não desista dos seus sonhos. É. Quem sabe? Talvez meus sonhos mudem. E você? O que tenho eu? O que você faz? Ahn... Eu tô mudando de carreira. Aqui terminou. Vamos para a próxima janela. Quando que vai esquentar, hein? Não vai esquentar, mas não vai esfriar muito rápido agora. Olha, eu acampo muito. É sempre mais fácil manter o calor intenso. Mantendo ele num lugar só. E se usássemos as outras caixas? Como? Já brincou de castelinho na infância? Um, dois, três. Um, dois, três. Essa é mais pesada que eu pensei. É, imagina empurrar sozinho. Imagina. Aqui. E esse daqui? Isso aí. O melhor castelinho que eu já vi. Muito bom, pessoal. Acho que deu certo. Já me sinto mais quente. Eu fui lerda. Devia ter trazido outra blusa hoje. Juiz. Tudo bem se eu deixar a Olivia usar seu sobretudo? Ai, que gentil. Obrigada, Nick. Ah, imagina. E obrigada, senhor. Edward. O nome dele é Edward Morgan. Pesquisei sobre você. Pra quê? Eu tava tentando entender qual que é a sua. A minha? Ele quer dizer por que o senhor é tão bravo. E o que descobriu? Por que sou tão bravo como disseram? Sinceramente, eu não sei. Você... Se mudou de Nova York pra cá há uns dez anos com a sua esposa. São bem reservados e... É isso? Viu tudo isso na internet? Não é muita coisa hoje em dia. É como se... É como se você tentasse ficar fora do... Do radar social. Você faz parte de... De algum programa de proteção à testemunha ou o quê? Sendo juiz? Mas que bela imaginação. Imaginação? Acho que eu tenho sorte de estar raciocinando depois de tudo o que aconteceu. Como assim? Pergunte ao juiz. Ele sabe de tudo. Ou deveria, pelo menos. Não é? Tá tudo no meu arquivo. Mas também... Ele nem sequer lembrou da minha cara uma hora depois de dispensar o meu caso. Talvez sua cabeça seja tão ruim quanto a minha. Eu já falei. Isso não é hora e nem lugar pra discutir o que aconteceu com você. Aí. Bem aí. E aqui? Isso é bom, né? É promissor. Como assim? Levante os braços, por favor. Isso é bom. Está progredindo bem rápido. E minhas pernas? Não, mas você não pode perder sua fé. É muito ruim. Na verdade, você vai ter que reaprender a andar. Mas o ritmo depende só de você. Posso me recuperar 100%? Sim. Acho que vai ser bem difícil. E pode doer bastante. Doer como? Já sentiu aquela dor de formigamento depois que o pé adormece? Sim. Multiplique isso muitas vezes por muitas horas. Pode ser estranho, mas essa dor é uma coisa muito boa. Sério? Uma dor boa? Quanto mais dor, mais sinal de que os receptores estão mandando e recebendo sinais diretamente para o cérebro. Está me dizendo que quanto mais dor eu sinto, mais forte eu fico. Certo. Então, ela está sentada ali encarando o vidro turvo. Aí ela falou, eu não bebo isso de jeito nenhum. Mas a última gota foi quando chegou a comida dela. Eu coloquei um monte de sal quando ela foi no banheiro. Aí ela voltou, deu uma mordida e jogou o garfo em mim. Me olhou e disse, que encontro horrível. Aí ela foi embora com tudo. Eu me livrei do encontro. Valeu a pena. Coitada. E eu? E vocês? Mais alguma história relativamente engraçada? Ah, eu sou afim do meu vizinho. Bom, nada engraçado ainda. Lai ou não? Não, ninguém quer sair com um patinho feio, não. Tá bom. Seu juiz? Poxa. Três a zero. Rachel. Me ajuda. É. Bem que eu queria. Eu fiquei noiva por alguns anos, mas... Bom, ele cancelou no último minuto, então eu segui em frente e me foquei no meu trabalho. Trabalha com o quê? Ahn. Bioengenharia na indústria de agricultura. Uh. Isso é bom. Ai. Eu queria uma fogueira de verdade. Alguém trouxe marshmallows? Tem um monte na cozinha. O seu juiz não gosta de marshmallows. Como alguém pode não gostar de marshmallows? Eu não sei. O que os marshmallows fizeram pra você odiar tanto eles, seu juiz? Se está querendo me confrontar, está perdendo seu tempo. Eu tenho tempo. É você quem não faz o seu trabalho de ouvir as pessoas. Não sou seu terapeuta. Senhores, por favor. Eu não sei o que está acontecendo. É, obviamente, existe um problema entre vocês. Mas, pelo bem de todos, por favor. Não sou só eu. Pelo que sim, ele também acabou com a Rachel aqui. Vamos, Rachel. Quem sabe ele não fala com você. Já disse aos dois. Não posso legalmente discutir os casos de vocês sem seus advogados. Se quiserem marcar uma reunião, peçam a eles para ligarem para o tribunal e marcarem na agenda. E é isso. Cansei de falar com ambos. Desculpa, pessoal. É que esse sujeito me dá nos nervos. Eu queria muito me impor do mesmo jeito que você faz. Qual é a urgência que quer discutir comigo? Eu consegui. Conseguiu resolver? O problema estava com a sustentabilidade das sementes, da proteínas virais, revisando as condições de plantio e a meteorologia. Mas aí são dois problemas. Sim, desculpa. Eu menti um pouco. Certo. Mas então você resolveu os problemas? Todos os testes e simulações que eu passei deram um positivo. Ah, mas não na prática. Vai funcionar, eu tenho certeza. Bom, eu queria ter a sua confiança. Acontece isso o tempo inteiro. Pesquisa é uma coisa, mas execução é outra. E mais, está sem fundos. O quê? Pois é, eu falei com o contador na semana passada. Eu podia jurar que ainda sobrava para um ou dois meses. Pode haver outra forma de incentivo. Eu posso falar com eles. Os dados financeiros dessa empresa são privados, mas eu garanto. Quando você chegou há dois anos, cuidamos do seu dinheiro como se fosse nosso, tá? Mas, mão de obra, frete, seguro. É, a lista é grande. E os custos também. Olha, eu sei que funciona. Eu só... Eu preciso de um investimento. Eu sei que eu posso fazer isso. Tem um jeito. Eu arriscaria meu próprio dinheiro se tivesse certeza que funciona. Deixa eu levar essa pesquisa para o meu pessoal. Eles estão comigo há muito tempo e eu confio neles. Se estiver tudo certo, eu mesmo financio o resto. Pense nisso e me avise. Mas se não, temo que não tenhamos mais o que fazer. Tudo bem. Ei, você está bem? Sim. Sim, eu estou bem. Está congelando aqui. Vamos voltar lá para dentro? Não é uma boa ideia. Você está bem? Ah, nesse caso, pode me ajudar na cozinha? Bom, o que acha? Belo lugar. É maior do que eu pensava. Ah, eu queria que você tivesse visto antes. Só com a lanterna não dá para iluminar muito. Eu não venho aqui há dez anos. É estranho voltar. A cozinha é o mais difícil de um restaurante, padaria ou café. É onde a mágica acontece. Quando criança, eu sonhava com essa mesma cozinha. E muito tempo depois, ela está aqui, exatamente como eu imaginei nos meus sonhos de infância. O que acha? Vamos ver os talheres. Isso é técnico. Faca. Colher. Garfo. Enrole. Dobre. Pronto. Acha que dá conta? Acha que dá conta? Sim, eu dou conta. Tem bastante espaço. Espaço é oportunidade. Não entendi. Eu posso fazer café, almoço, jantar, bem ali, naquele lugar. Enquanto isso, eu aço pães, tortas e bolos, bem aqui, tudo ao mesmo tempo. Deve ficar alucinado. É, às vezes sim. Mas você quer saber? Eu adoro. É o que me mantém jovem. Senhor juiz, o meu trabalho é a minha vida. Pode até não ser bom para algumas pessoas, mas... Mas é para você? Com toda certeza. Salvou a minha vida. E no fim, o crédito vai para minha esposa Pérola. Deu o nome dela para o café? Dei sim. Ela era de Paris. Eu a conheci quando servi. Quem teria imaginado? Uma gatinha francesa se apaixonando por um jovem americano. Fomos casados por cinco anos. Então, um dia ela chegou e disse... Nick, você não está feliz. Fiquei chocado. É claro que eu sou feliz. Eu tenho a esposa mais linda do mundo. Quem é que não seria feliz? E ela disse... Não. Ela sabia que existia um vazio dentro de mim. E eu parei e pensei... Como é que ela sabia? Eu achei que esses anos todos eu tinha escondido bem isso. Então... Eu contei tudo a ela. O meu sonho de ser dono do café. Da comida que eu queria fazer. Da cozinha que estava na minha mente. Aí nós juntamos o dinheiro. Achamos esse lugar. Nós gostamos bastante deste lugar aqui no subúrbio da cidade. E fomos arrumando no decorrer dos anos. Tudo isso. Minha mulher me ajudou a fazer tudo isso aqui. Ela sempre quis o melhor pra mim. Devia ser uma mulher incrível. É, ela era. Era mesmo. Ela morreu... Já faz uns quinze anos. Eu sinto muito. Tudo bem. Eu tenho uma boa vida. Houve uma época em que parecia que não seria possível. Ah, seu juiz. Em todos estes anos, eu só me arrependo de uma coisa. E o que é? Não ter pedido ajuda. Após a morte de Pérola, eu passei cinco anos com tudo preso aqui dentro de mim. Eu afastei todo mundo da minha vida. Não queria saber de ninguém. E cheguei a pôr a culpa em Deus. Se Pérola tivesse me ouvido falar essas coisas nessa época... Teria me acertado com uma colher de pau. Todos nós precisamos de ajuda. Mas, geralmente, é quando nos recusamos a aceitar que mais precisamos. É quando nos sentimos mais sós. Finalmente, eu entendi que eu não ia conseguir sozinho. Nada é possível sozinho. A Pérola é o motivo de eu estar aqui agora. E quando ela se foi, eu me apoiei em Deus. Foi isso mesmo. Eu senti uma solidão imensa. E a saudade doída dela me consumiu. Mas ela me ensinou a viver de novo. Mesmo sentindo falta dela. Muita mesmo. Legal. Ótimo. Vamos lá. Eu estou faminto. Então, vamos comer. Já me sinto até mais aquecida. E vai ficar ainda mais quente na cozinha. Alguém está com fome? Ah, sim. Eu mataria por um cheeseburger. Bom, acho que não vai ser necessário matar ninguém por aqui. Vamos? Obrigada por emprestar seu casaco. Bem... Bem-vindos ao coração do meu lar. Do meu segundo lar. Por causa da neve, o meu caminhão de entrega não chegou nesta manhã. Então, eu não tenho tantos ingredientes estocados aqui, mas... Por favor, sintam-se em casa. Procurem e vejam o que vocês querem comer. É por conta da casa. Mas, por favor, cuidado com as facas. Se vocês se machucarem, a minha perícia médica é só para tratar pequenos cortes e queimaduras com band-aids. Segunda regra. Por favor, não usem os equipamentos grandes como batedeira ou qualquer coisa perigosa, porque um band-aid não vai colocar o seu braço de volta no lugar. Então, é isso. Vão. Tomem cuidado. Comam. Aproveitem. Obrigada. Obrigado. De nada. Sara? Você chegou. Eu sinto muito. Eu me esqueci. Precisa de alguma coisa? É que... Estão todos cozinhando. Você devia comer alguma coisa. Algo que te faça feliz. Muito obrigado. Eu não estou com fome. Eu te preparo algo. Sem nenhum problema. Isso ajudou. O que eu disse antes sobre deixar as pessoas entrarem de Deus. Ah. Bom... Me ajudou, sim. Mas precisa deixar ele entrar. Como você fez? Eu fui à igreja de novo. Comecei a ver pessoas boas ao meu redor. Procurei formas de ajudar os outros. Parei de pensar apenas em mim mesmo. E comecei novamente a crer em Deus. Por que a pergunta? Eu não faço... Nada disso. Talvez... Possa começar com uma prece. O resto vem depois. Vamos. Vamos cozinhar alguma coisa. Como diz o ditado... A paixão alimenta a alma. O conhecimento alimenta a mente. Mas alguma coisa para comer. Seu prato favorito. É melhor do que ambos combinados. Eu nunca tinha ouvido. É um ditado francês. Biscoito da sorte. Vamos, juiz. Olha só. Eu coloco uma maionese aqui. Assim. Mas jogou um monte em você mesmo. Foi. Um monte é mais gostoso. Sua vez. Eu não sou bom como antigamente. Isso aqui é muito pequeno. Ei. Talvez ele seja humano. Lembra daquela vez? Como é que vou esquecer? Duvido. Meio pessimista, não acha? Pessimista ou não, aposto que na segunda-feira ele volta a trabalhar humilhando as pessoas demais. Era muito bom. Era mesmo. Eu acho que esse filme foi muito superestimado. Não. Achei bem complicado, viu? Teve gente que não entendeu mesmo. O que estou comendo é uma delícia. Gouger. Um salgado francês. O favorito para comemorar o dia da Bastilha. É uma receita especial da minha sogra. É incrível. Todos esses anos e só comi seus sanduíches. Talvez seja hora de expandir os horizontes. Por exemplo... Bem ali. Por que não se junta? Eu acho que não serei bem-vindo. Não vai saber se não tentar. Eles me odeiam, Nick. Dois deles, pelo menos. Eu sei que os outros já seguem o pensamento. Ódio. Palavra forte. Falei ódio porque não pensei em uma palavra mais forte. Retiro o que disse. Me detestam. Tudo bem. Detestar é uma palavra pior ainda. Mas está errado. Essas pessoas não guardam rancor. E são pessoas boas. Boas pessoas sentem rancor assim como as más. Acredite. Lido com ambas todos os dias. Será que ainda vai nevar muito? Ei, que horas são? Ah, mais ou menos onze. Quanto tempo mais a gente vai ficar preso aqui? Que bom que amanhã é sábado. Olha, eu acho que daqui a pouco vamos estar entediados. Alguém se lembra de algum jogo? Os celulares descarregaram. Hum, já jogaram duas verdades e uma mentira? Sim. Mas faz um tempo. Hum hum. Nunca ouvi falar. Ah, é um jeito de saber precisamente, ah, quantos namorados a sua namorada teve antes de você. Você nos diz três coisas sobre você. Duas verdades e uma mentira. E nós temos que adivinhar qual é a mentira. O que vocês acham de chamar ele pra jogar? Ah, acho que o juiz não vai querer jogar esse joguinho com a gente. Nick vai querer jogar, mas quem vai chamar o juiz? Ele já odeia Lionel Yeo. Eu? Não. Quero ficar de boa com ele. Posso ter uma multa de trânsito algum dia. E preciso de toda ajuda possível. Eu vou. Ai, por que eu tô nervosa? Ele vem aqui o tempo todo. O homem ganha vida mandando pessoas pra cadeia. Ele é uma pessoa, como todos nós. Só tem uma camada extra de gelo cercando o coração. Oi, desculpa te incomodar. Eu queria saber se pode me ajudar. Com o quê? Estamos entediados e pensamos em jogar duas verdades e uma mentira. É como outro idioma. Essa jovem está te convidando pra jogar um jogo, seu juiz. Quer que eu jogue um jogo? É fácil. Só precisa dizer duas verdades e uma mentira e a gente descobre qual é a mentira. Desculpe. Eu estou ocupado. Ocupado? Com o quê? Vai voltar a encarar essa caixa rosa? É bem divertido. Você contou uma piada. Foi pequena, mas boa. Você tem uma mente criativa e iludida. Fico surpreso que não tenha sido atriz. Olha aí. Fez de novo. Fiz o quê? Contou uma piada. Não é tão assustador assim. Consigo ver seu verdadeiro eu pela sua casca. Meu verdadeiro eu? Acredite, não quero conhecer esse cara. Você vai brincar, né? É claro. Na verdade, nós dois vamos. Olha, eu sei que não é tão emocionante quanto encarar uma caixa de bolo, mas... é alguma coisa. Tudo bem. Tudo bem? Dois minutos? Todos prontos? Sim. Mike, quer começar? Tá bom. Melhor você mostrar como faz. Tá bom. Vamos lá. Minhas três coisas. Um. Eu vomitei no primeiro cara que me beijou. Eca. Dois. Uma atriz famosa foi a uma apresentação minha e disse que eu poderia ser uma estrela. E... Três. Morro de medo de tomates. Tá certo. Essa é fácil. Quem tem medo de tomates? Eu não sei. Eu acho possível. Eu odeio a Selga. Não morro de medo. Mas eu não chego nem perto. E como funciona? Quem adivinha? Nós vamos votar. Levantem a mão quem acha que a mentira é o desastre do beijo. Tá bom. O... Da atriz famosa. Então, sobraram os tomates. Peguei vocês. Número dois. Eu nunca conheci ninguém famoso. O quê? Tomates? Sério? Você tem medo de tomates? Eu não sei o que é. São... Pequenos e moles. Eles me apavoram por algum motivo. Você precisa de terapia. Pronto? Ah... Agora eu preciso pensar um pouco. Então, começa lá do outro lado. Tudo bem. Sua vez, Rachel. Tá bom. Ah... Número um. Eu tenho 29 anos e eu nunca morei sozinha até eu mudar pra cá. Dois. Uma vez, eu comi três quilos de jujuba como desafio. E três... Eu nunca tive... Uma multa de trânsito. Bom. Bom, essas foram difíceis. Tudo bem. Quem acha que a mentira é a número um? Não. Tudo bem. Jujuba? Ah... Tá. Então, multa de trânsito. Tudo bem, Rachel. Hora da revelação. E aí, qual é? A número dois. Eu amo os jujubas, mas não tanto a esse ponto. Ah... Sério? Certo, Lionel. Sua vez. Certo. Um. Eu estive em um acidente com um motorista bêbado e ele pulou o sistema e saiu impune com isso. Dois. Eu fiquei em coma por várias semanas só pra acordar e perceber que não poderia nem mover meus braços e nem minhas pernas. E três. Passei quase um ano em dor agoniante pra então poder reaprender a andar de novo. Ah... Me desculpa. Eu estraguei tudo, né? Eu contei três verdades pra vocês. É... Vou... Passar a mentir agora. Nosso amigo juiz aqui teve a chance de tirar o motorista bêbado das ruas antes que ele machucasse outra pessoa. Mas então ele pegou essa oportunidade e deu ao homem a justiça que ele merecia. Calma. Isso aqui era pra ser divertido, gente. Juiz. Acho que eu sou o próximo. Um... Eu peguei um peixe de três quilos. Dois... Faço maratonas como hobby. Ou três... Vocês estão abertos. Que bom. Não acredito. Isso é ótimo. Boa noite. É... Boa noite, senhor. Olha... Eu já tô vagando aqui faz uma hora. E esse é o único lugar aberto. Por favor, diga que tem algum álcool aqui pra mim. É que o bar do hotel, se é que pode chamar daquilo, fechou faz horas, sabe? Eu tenho sede. Olá, mocinhas. Estão com sede? Bora beber a primeira rodada por minha conta, vem. Falando no mal, A gente tava falando sobre você, não é juiz? Olha só. Que coisa, hein? Mas que mundo pequeno. Melhor ir embora. Não. Conhece esse cara? Foi esse aí que me atropelou um ano atrás. O quê? Qual é, cara? Não fica contando mentiras em público assim. Sabe que o acidente não foi minha culpa. Você tava bêbado. Peraí, correção. Estava incapacitado pelo tanto de álcool que as empresas de cafeína colocam nos seus produtos. Você sabe que isso não é verdade. É sério. Porque a empresa acreditou. Como acha que conseguiu acordo rápido, hein? Acha que vão dar dinheiro pra alguém que está mentindo? Não. Não. Eles mal podem esperar pra me pagar e me deixar quieto. Quer saber de uma coisa? Nós já estamos fechados. Então, é melhor você ir pra outro lugar. Fechados? Sim. Parece bem abertos pra mim. Ah, qual é? E pra onde eu vou? Não tem nada nessa cidade fantasma. Bom, eu nem sirvo álcool aqui nesta casa. Então, veja bem, não tem porque o senhor ficar aqui. Tá, tudo bem. Então deixa. Deixa só eu entender. Você quer me expulsar por conta do bebê chorão ali? Viu, juiz? Esse é o homem que você soltou. Acredita mais nele do que em mim? Se não fosse essa neve, ele estaria dentro do carro dele, tão embriagado igual na bendita noite em que ele me atropelou. Já chega! Quer saber? Eu já tô ficando de saco cheio de você, seu gordinho. Você teve a chance de me ajudar e pará-lo, mas tava mais interessado em tirar o meu caso o mais rápido possível da sua corte, e ali tá ele. Sem consequências pelos seus atos e eu injustiçado. E ele continua ali, sendo o mesmo lixo humano que ele sempre foi. Aí, seu Churão, por que você não vir aqui e fala na minha cara, hein? Vem falar na minha cara! Calma, calma! Escuta aqui, velhote. Por que não cuida da sua vida? Isso é entre mim e ele. Ah, desculpa. O que sobrou de você? Sugiro que saia, Sr. Thompson. Então lembra o nome desse lixo, mas não lembra o nome do cara que ele atropelou? Lembrei de você na hora. Só quis evitar qualquer tipo de confronto. Confronto? Engraçado. Eu não sei se você notou, ô juiz, mas olhe em volta. Você não tá mais na corte. Então eu sugiro que fique fora dessa. Porque não tem guarda aqui pra te proteger. Vem aqui. Ele não precisa de um segurança. Vai embora, tá bom? Tá. É. Tá. Isso. Tá também. Isso. Tudo bem? Vai. Tá bem. Eu tô indo. Até mais, Lionel. Boa noite. Tenha uma boa noite. Não vai se juntar a seu amigo? Está dizendo que eu devo ir? Não. Não. Acabou. Não, não. Tudo bem, Nick. Deixe ele falar. Não é nada além de uma nuvem escura por aqui. Sentado aí sozinho. Se recusando a falar sobre o caso da... O caso da Rachel, ou então o meu caso. O Nick... O Nick teve que te arrastar até aqui pra poder falar com a gente. Então está me associando ao Sr. Thompson? Pode ser. Dois miseráveis cheios de ódio no coração. E cegos pelo próprio ego para ouvir os outros. Sou uma nuvem escura? Fiquei totalmente reservado desde que cheguei aqui, sendo provocado constantemente por você. Toda vez que o grupo tenta fazer algo pra nos afastar das circunstâncias, você sabota a atividade trazendo seus próprios problemas. Então, ótimo. Vamos ouvir seus argumentos. Olha, você deveria representar a lei. É sua obrigação tirá-lo das ruas antes que ele machuque mais alguém. E você falhou. Então é culpa minha. Vim pra cá pra ser professor de química numa escola. E um mês antes de começar o meu trabalho, o Sr. Thompson, ele me atropelou. O coma... A dor... É aprender a andar. Eu aguento tudo isso. Já passou. Mas tudo que eu sei sobre química está preso atrás de uma barreira mental pela qual não consigo passar. Então comecei a trabalhar como babá e me candidatei a ser professor substituto de provas. E mesmo com tudo isso, eu tive sorte. Ele vai fazer tudo de novo. Você teve a chance de me ajudar a pará-lo, mas atirou o meu caso pela janela assim que você pôde. A próxima pessoa que ele machucar é culpa sua. Tudo o que queria era afirmar o seu ponto de vista. Me humilhou quando eu já estava mal e nem sequer deixou eu me defender. Só pra chegar na sua festa antes da tempestade. Quando as pessoas estão na sua frente, as vidas delas estão em suas mãos. Você sabe como é isso? Você sabe como é não ter controle sobre o que acontece com você? Que outra pessoa vai decidir o seu destino e que não há nada que você possa fazer? Isso é muito assustador. É algo que eu já passei muitas vezes na minha vida. Com quantas pessoas você já falhou? Consegue se olhar no espelho e não sentir vergonha do que você fez? Quer honestidade? Muito bem. Lionel, tomei uma decisão baseada no histórico do Sr. Thompson? Não. Então havia algo que eu poderia ter feito para tirar o Sr. Thompson das ruas, como você disse, e colocá-lo na cadeia? Não. No civil se chama judicata. O Sr. Thompson não pode ser acusado duas vezes pelo mesmo crime. Você esperava de alguma forma que eu ficasse a seu favor para ganhar dinheiro. Não é disso mesmo que se trata? Não ficou rico hoje? Então me culpa. E você, Rachel? Cometeu ou não um crime? Sim, mas... Não, não. Sem mais. Invadiu um prédio e tentou roubar arquivos do computador do seu contratante. Eu a fiz cometer esse crime? Claro que não. Então por que age como se eu fosse culpado de suas escolhas? O fato é que você quebrou a lei e deve sofrer as consequências disso. O seu amigo Lionel está aqui reclamando de um criminoso ter escapado sem punição. E você senta ao lado dele uma criminosa tentando se safar sem punição. E Lionel não se impõe quanto a isso. O fato é que não estão bravos comigo, mas com vocês mesmos. Eu sou bode expiatório de vocês. Você está errado. Sim. Hoje eu quero ganhar dinheiro, mas não é do jeito que você está pensando. O acidente foi um mês antes de começar no meu trabalho, então o meu seguro não tinha caído ainda. E já que o Sr. Thompson não foi acusado de absolutamente nada, o seguro dele não cobriu nada dos meus gastos. E como eu não tive um advogado caro igual ao dele, então, mesmo que eu tenha recebido uma pequena indenização da empresa, não chegou nem perto de me ajudar nos meses que eu passei no hospital. Hoje era a minha chance de conseguir ajuda. Porque eu sei que ele esconde álcool dentro do carro dele. Um livro falso? Um compartimento secreto? Um kit? Binóculos? Por que ele carrega binóculos dentro do carro dele? Ah, eu sei. Meu tio sempre levava binóculos no carro. Depois que ele morreu, descobrimos que ele era alcoólatra. Ele escondia garrafa dentro deles. Viu? O meu advogado deu a ideia de tentarmos conseguir uma permissão para ter acesso aos objetos presentes dentro daquele carro. Mas não posso bancar com isso agora por conta de uma multa da corte que preciso pagar, sabe? E creio que vou pagar pelos crimes do Sr. Thompson pelo resto da minha vida, graças a você. E mesmo se você tivesse me ajudado hoje, ele não teria sido preso. Mas estaria registrado. Para a próxima vez que ele estiver na frente de juiz, talvez, eu disse, talvez, ele seja colocado atrás das grades onde ele pertence. Está certo sobre mim. Eu quebrei a lei e eu aceitei as consequências. E só o que eu queria hoje era contar o meu lado da história. Sim, eu cometi um erro, mas as circunstâncias eu não consegui pensar direito. Eu admito, por isso eu assumi a culpa. Eu só queria que o Sr. se colocasse no meu lugar por um momento e perguntasse o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Fui eu que havia criado um novo sistema de plantio para mudas. Mas a empresa com quem eu trabalhei roubou a minha pesquisa e me expulsou, dizendo que os meus fundos haviam acabado e que a minha pesquisa era inútil. Eles roubaram o meu trabalho. Foram anos perdidos. Minha reputação e minha carreira destruídas. E não podia fazer nada para impedir isso. Ninguém acreditou em mim. E agora eu perdi a oportunidade de trabalhar na minha área de novo. Eu tenho quase 30 anos, falida, e agora com registro criminal, o que vai dificultar mais ainda de recomeçar. Eles iam retirar a minha queixa, mas o Sr. quis me punir. Eu estou tão cansada de ser um capacho. De ser jogada na lama. Eu estou cansada de ser invisível. O juiz de verdade deveria ver a verdade, mas o Sr. não procurou. Pode até justificar suas ações legais, mas elas não são certas. Juiz. 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 Não precisa fazer isso. Por favor, não vá lá fora. Está frio. Pode ficar aqui. Está na hora de ir. Você pode achar que conhecem o juiz. Mas não. Ele é um homem muito gentil. pode não conhecer ele como você acha que conhece. Não devia dizer isso. Porque o segredo não é meu. Fui eu que fiz o bolo do juiz. Sim, ele vai numa festa hoje. Ah, uma festa. É. Mas é uma festa sem a pessoa principal. Eu fiz os bolos para a esposa do juiz nos últimos dez anos. O nome dela é Sarah. Era uma mulher adorável. Era? A câncer a levou seis anos atrás. O juiz não contou para ninguém. Ele nem sabe que eu sei disso. Eu só descobri por mero acidente há três anos. Mas ele sempre vem, todo ano, pegar o bolo de aniversário dela. Depois ele leva para uma casa vazia. E acho que é assim que ele tem se sentido por dentro. Pelos últimos seis anos. Vazio. Perdoem ele. Por favor. Mesmo que ele não se perdoe. Ele é um bom homem. Um homem bom. Ele só esqueceu disso. E não deixa ninguém entrar na sua vida. Para lembrá-lo. O que? Que frio. É claro. Está nevando. Me desculpa. Poderia voltar para o café? Está brincando. É mais quente lá dentro. Aqui está muito bom. Obrigado. Niki nos falou sobre a Sara. O quê? Não fique bravo com ele. Ele só queria ajudar. Então é isso. Vocês estão com pena do juiz de ovo. Sim. Não, não desse jeito. Sim, eu sinto pena de você, mas não é por isso que estou aqui, nem porque quero que volte. Então por quê? Porque estava certo. Sobretudo. Mas também está errado. E nós certos. Mas também errados. A sua lógica é confusa. Talvez você devesse trabalhar com direito. Desculpa, meu cérebro congelou. Quero dizer que eu vacilei. Eu tomei uma decisão ruim e isso piorou tudo. Eu reclamo que não tenho ninguém para falar dos meus problemas, mas eu tenho a minha mãe. Eu poderia ter ligado para ela e dito o que aconteceu. Ela teria me ajudado a não me sentir perdida, que não era o final do mundo para mim. Não precisava ter chegado em você por justiça. 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 Eu vou te falar o que é justiça. A Sarah queria muito ser mãe. Tentamos por anos. Tentamos. Tentamos adotar. Tentamos. 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 Então, um dia, quando chego do trabalho, vejo as decorações de aniversário e percebi que estava tão ocupado que esqueci do aniversário dela e esqueci do bolo. Eu me senti péssimo Aniversários eram importantes para Sarah E eu me distraio muito no meu trabalho Encontrei ela no quarto, estava chorando Achei que fosse por ter esquecido do aniversário Mas ela havia descoberto que o câncer tinha voltado Mais quatro anos de quimioterapia E eu mantendo o segredo das pessoas que conhecíamos aqui Porque ela não queria que essas pessoas olhassem com pena para ela Sem cabelo, vomitando o tempo todo Eu sentei na corte dia após dia lidando com a tal da justiça Enquanto a justiça da Sarah O que foi que ela fez para merecer isso? A resposta é que não existe justiça, Rachel Nem para você, nem para o Lionel E nem para minha esposa E foi isso? Ela morreu e o senhor desistiu da vida Você não entende? Não estava lá Concordo, meus problemas não se comparam aos seus Se não quer que eu sinta a pena de você, eu não vou Mas serei honesta Você é egoísta? Eu egoísta? O senhor só pensa na sua própria dor Sua mulher morreu Câncer é horrível, é triste Sim, mas o senhor desculpa te dizer, o senhor não é o primeiro a perder alguém e também não será o último A vida de Sarah acabou, não a sua Ainda não, pelo menos, e pelo que o Nick nos disse, passou os últimos seis anos da sua vida tentando se juntar a ela Mas nesse meio tempo, o senhor está com a vida das pessoas nas mãos e o senhor as ignora Não consegue perceber que as suas decisões refletem na vida das outras pessoas Tem razão A vida é muito injusta Mas não consegue perceber Ser juiz não te permite de mostrar um pouco de compaixão De mostrar sabedoria De punir aqueles que merecem E de ajudar aqueles que precisam A justiça existe sim, juiz Existe por você Mas não pode resolver todos os problemas e dilemas como os seus Mas pode ajudar com muitos outros problemas O que você desejou? Por que você sempre pergunta? Sabe o que eu não vou dizer? Tudo bem, me diga uma coisa Algum já se realizou? Cada um deles Se está aí, meu Deus Por favor, me ajude Me ajude Me ajude Eu voltei para me desculpar Nick contou a você sobre minha mulher, Sarah O que eu nunca disse ao Nick foi Quanto a gentileza dele significou para nós esses anos Um arrependimento que tenho entre tantos É que nunca disse como Sarah morreu Sei que ela gostaria de ver você no funeral E sinto muito Sempre amamos seus bolos E se provarem um, vocês vão saber do que estou falando Aniversário significava muito para minha esposa E a cada ano Penso no que ela desejava ao apagar as velinhas E ela nunca me dizia Porque tinha medo de não se realizar Nos últimos seis anos Eu pego o bolo de aniversário da Sarah Levo para casa e penso nela E penso no que No que ela desejaria Se estivesse aqui hoje E acho que sei Afinal Alguém colocar juízo em mim Hoje acho que o pedido dela se realizou Não sei bem o que aconteceu Mas logo após a morte dela Eu me perdi Eu falhei em meu trabalho E não penso no efeito de minhas decisões Na vida das pessoas É uma coisa com que vou conviver Mas por enquanto só posso pedir desculpas E prometer fazer um trabalho melhor E ser uma pessoa melhor Nunca tive coragem de cortar Mas este ano Eu ficaria feliz Se dividissem comigo O parabéns à minha Sarah Feliz aniversário, Sarah Feliz aniversário, Sarah Muito bem Olha que pedação Eu mostro Está muito pronto Pode parecer Mais um aqui Pronto Obrigado Alguém pediu uma carona? Desculpe, acabaram de limpar as ruas Só consegui agora Não Você chegou bem na hora Alguém aqui quer alguma carona? Bom, eu não vou para lugar nenhum Por que a gente não faz um macarrão? Eu gosto Foi mal, cara A gente vai ficar Eu posso ficar? Eu estou com fome aqui Próximo Ah, oi Eu vim aqui pagar uma conta Seu nome? Blair Primeiro nome, Lionel Multa da corte? É isso mesmo Parece que já foi paga O que? Já foi paga, senhor Próximo Muito bem Se já chegar a um acordo Adiemos até sexta Obrigado, benitíssimo E agora? Walter Count vs. Wynne De novo O que aconteceu? Eu quis revisar um assunto Isso é bem incomum Você não pode me enganar Eu não te vejo tão feliz Há muito tempo As pessoas vão ver E a minha reputação? E está fazendo piadas também? Aconteceu algo, hein? Talvez Ele chama tão rápido assim? Não Eu não sei o que ele vai dizer Que ótimo Tente ficar calma Oi? Lionel, oi O que faz aqui? Ah, eu vim ver o juiz E você? Eu tinha um retorno E ele adiantou Muito bem Vamos começar Obrigado por voltarem Com antecedência Durante a semana Eu pensei Nas recomendações Do governo Sobre o caso Walker vs. Wynne Quero uma moção Para reconsiderar A sentença da defesa Isso significa O que eu penso que é? Sr. Miller Sim? Dada a ficha limpa Da Sra. Wynne E o remorso demonstrado Resolvi seguir A sugestão do governo Nessa questão Se aceitar A confissão Como apelação Isso serve para o senhor? O que significa? Tudo é resolvido Em seis meses Se ficar fora de problemas Não vai pra cadeia Sim, meritíssimo Alguma objeção? Na verdade, nenhuma Obrigada, meritíssimo Muito bem Que seja Fica registrado Que a acusação Fica suspensa Por hoje é só Obrigada Isso foi Muito bom Vai me contar O que aconteceu? Como assim? Tem alguma coisa mudada? Fala como se fosse ruim Não mesmo Ei, é Você quer jantar? Hoje? É Quero Vamos Na verdade Eu tenho outras opções com ela Legal Oi Oi Será que você Me daria uns minutinhos? Claro Obrigada Não precisava Foi o certo a se fazer Eu queria ter percebido Antes E o que vem agora? Sem mais invasões Sempre achei estranho O Sr. Roth Querer terminar o caso Mas Minha advogada Disse que se o caso fosse adiante Ele teria que Mostrar tudo Que tentou roubar de mim Ele só queria sumir com tudo Eu entendo você Antes da defesa Eu estava preocupada Com as acusações Mas Mas Agora que tudo isso sumiu Minha advogada Falou para arquivar Tudo referente A empresa que tentou me roubar Ela disse que Podemos fazer o Sr. Roth Mostrar as provas Que eu queria Eu não entendi Os termos técnicos Mas Tenho chance De pegar tudo de volta Incluindo a minha reputação Espero que sim Tchau Sei que tirou um pouco do gelo Do seu coração Por esses dias Mas eu realmente não Não esperava Que você fosse pagar a fiança Eu queria te provar o contrário Desculpa pela forma Que eu falei com você Isso vale Para nós dois Mesmo assim Tem mais em você Do que essa sua beca Vai tentar ir Contra o Sr. Thompson De novo? É Estou pensando nisso Não posso mais me envolver No seu caso Mas falou dos binóculos E outros objetos suspeitos No carro dele Se conseguir testes E apresentar a outro juiz Faça uma recomendação Juiz Reed É um bom homem Vai te ouvir Obrigado Olha Você fez isso Você me escutou Está meio tarde Mas tudo bem Se cuida E boa sorte Obrigado Você já provou o Gouger? Se não sei pronunciar Provavelmente não O café aqui perto tem Acho que vai gostar Vamos provar O café aqui O café aqui E olha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto